Música Salve galera, beleza? Olha nós com mais um vídeo aí no canal Veloso 07 Galera, já no começo do vídeo eu vou pedir uma foto pra vocês aí Se inscrevendo no canal, deixando aquele like Comentando e compartilhando esse vídeo nos grupos de Whatsapp com seus amigos Beleza galera? Bora pro vídeo aí Então galera, mais um vídeo pra vocês aí Aqui é um vídeo, mas vai mostrar um algo que eu ganhei né Que eu tava procurando há algum tempo já e acabei ganhando né Pra um projeto futuro aí no canal Vou mostrar pra vocês aqui agora o que que é Então galera Já fazia um tempo já que eu tava atrás de um motorzinho Pra fazer um projeto aí de uma motorizada Na verdade Eu sempre tive vontade de fazer um trike né Na verdade galera, eu tava mesmo atrás de um algo mais simples né Aí eu ganhei esse motorzinho aqui ó É um motorzinho 4 tempo né É um motor Monte Gomer É um motor bem antigo né Tem até o nome dele aqui ó Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês A tampa tá solta que eu tava mexendo nele Deixa eu ver se eu consigo focar aí o nome Não vai focar É um motorzinho É 2.5 HP A3 HP mais ou menos né Um rapaz, colega meu Trabalhando aqui Eu levei pra mostrar pra ele Ele me falou que era isso né Eu tava desmontando algumas peças que tava nele E tá aí galera ó Logo logo vai ter um projeto motorizado no canal aí É... Não sei se eu vou fazer uma bike motorizada Eu tô pensando entre uma chopper motorizada né Com um pneu de carro atrás Ou Um triciclo Um drift né Vamos ver galera Tá aí ó Esse vídeo aqui é mais pra mostrar pra vocês o motorzinho Andei fazendo alguns testes nele já A compressão dele tá boa Ele tá com compressãozinha boa Né Ele tá faltando o escapamento O carburador que tava nele Não é... É um bem antigo Então eu resolvi nem mexer Eu já vou adaptar logo um carburador de CG aí Ou de bis Né Vou fazer uma limpeza nele logo mais aí galera Aí o próximo vídeo que eu fizer aí Que ele tiver tudo ok aí Eu vou mostrar pra vocês Eu vou fazer também um vídeo Tentando funcionar ele Né Tudo pra vocês verem Se funcionar vai ser Vocês vão ver Se também não funcionar Aí eu falo pra vocês Mas tudo indica que vai funcionar sim galera Testei a compressão Tá boa Né Carburador Vou colocar um carburador novo E é isso aí galera Esse vídeo aqui é mais pra mostrar pra vocês aí Beleza? Logo mais tem Projeto novo no canal aí Beleza galera? Valeu!